Olha só, quero mostrar para vocês que acabou de cair, olha, R$3.300 na C6, recebeu uma transferência por Pix, beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que dá sim para você ganhar dinheiro com apostas da maneira correta, olha só, está vendo aí? Dá sim para você ganhar dinheiro com apostas, tem casas confiáveis, então você tem que ter uma casa regulamentada, ter cadastro de uma casa regulamentada para você ser profissional. Você não vai ser profissional em casas amadoras, você vai ser profissional em casas profissionais, que mesmo com problemas, elas te dão soluções, né? Você vai conseguir depositar, você vai manter sua estratégia, você vai conseguir sacar para sua conta. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, prestem atenção até o final desse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês, para 2025, quais são as melhores casas de aposta para 2025, para você botar o seu dinheiro e você não tomar golpe, não tomar calote, não tomar golpe do Pix. Você não perder o seu dinheiro e conseguir sacar o seu dinheiro, depositar e sacar. Depositou, ganhou, botou na conta, fechou? Por quê? Com a regulamentação, muitas casas de aposta, você já deve ter ouvido falar. Quem ainda tem dinheiro depositado em sites irregulares de apostas online deve pedir o resgate até a meia-noite de hoje. O Ministério da Fazenda estima que 2.040 vão sair do ar a partir de amanhã. A previsão inicial era que 600 sites irregulares fossem tirados do ar. A Anatel já começou a notificar as prestadoras de serviços de internet para que bloqueiem essas plataformas. Vai tirar todo o seu dinheiro e você vai perder, literalmente. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio ministro Haddad. Então, todos os sites estão noticiando. O governo está pagando anúncios no Facebook, no Instagram, para mostrar isso para as pessoas, para que elas saquem o dinheiro das casas que vão ficar irregular. Tem uma lista com todas as casas que vão ser regulares. E eu vou trazer as 5 melhores casas dessa lista para 2025, para você colocar o seu dinheiro tranquilo, que você não vai perder o seu dinheiro, fechou? Então, eu vou trazer tudo passo a passo aqui para vocês, mais chegadinho. Então, preste atenção. Se você não quer tomar golpe ano que vem, quer continuar apostando e não perder o seu dinheiro, apostar numa casa regulamentada, que você vai ter o seu dinheiro tranquilo na sua conta de novo, preste atenção até o final, fechou? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe o seu like, estamos com 51 mil inscritos. Eu quero bater até dezembro 52 mil inscritos, beleza? Então, se eu puder contar com você deixando o like e se inscrevendo no canal, pô, estou assistindo o vídeo, não sou inscrito. Custa nada, se inscreve aí, fechou? Vambora para o que interessa, sem mais delongas. A primeira casa, que eu vou mostrar aqui para vocês, é uma casa que eu estou testando agora, beleza? É uma casa que eu estou achando bem interessante, tá? Inclusive, para a FIFA, estou gostando. É a Superbet, tá? Lembrando, o link de todas as casas vai estar na descrição com 100% de bônus. Ah, cadastrei, 100% de bônus na sua conta, beleza? Mais 10% de cashback, ou seja, toda semana. Vamos supor que você tome alguns Reds. Mas, o valor desses Reds que você tomou, volta 10% para você toda semana, beleza? Então, pelo link da descrição, você tem esses benefícios aí, tá? Então, vamos lá. Gosto muito da Superbet. Por que eu estou gostando? Porque ela tem os mercados FIFA, beleza? Não gosto da interface, porque... Ó, quando você entra aqui, um exemplo. Todos. Mistura tênis com FIFA, com futebol, e fica tudo misturado aqui, ó, tênis. Aí vem tênis de novo, FIFA de novo. Fica numa ordem muito aleatória, sabe? Então, mas isso aí, para quem, porra, não é burrão, de boa. Vem aqui do lado, FIFA. Tem todas as grades de FIFA. Então, para FIFA, eu gosto de operar em FIFA. Boa casa para você operar em FIFA, beleza? Muito boa, gostei demais. Um bom bônus, 100% de bônus, até 500 reais. Muito interessante, beleza? Rollover do bônus. Você aposta igual da Best 365. Suponho, você pegou uma de dois, você vai ganhar 500, né? Então, ela vai te dar 1.000, mas 500 do bônus ela come, porque ela te deu de bônus. E fica 500 para você sacar. Muito interessante, né? Sem rollover, beleza? Tá? Mas aí exclui os valores, beleza? Então, primeira casa, Superbet. A segunda casa, é a casa que eu mais utilizo. É a casa que eu mais pego green. Por quê? Eu acho, na minha opinião, que para ano que vem vai ser uma das melhores, tá? Vai ter muita coisa para melhorar aqui, tá? Está vindo atualização no site. Por quê? Olha só. Eu consigo ter todos os jogos, vamos supor aqui, esporte. Eu consigo, vamos supor, amanhã. Eu consigo ter todos os jogos de amanhã, dia 10, olha. Todos os jogos da Euro, dia 10. Está vendo aqui? E eu consigo apostar neles tranquilamente aqui. Vamos supor, cliquei no jogo da Letônia. Eu quero pegar 1,5 gols nesse jogo. Eu venho aqui, 1,5 gols. Ok. Ah, eu quero adicionar mais uma odd no bilhete para melhorar aqui. Pô, vou pegar esse 1 asiático aqui na Moldávia. 1,69. Está vendo aqui? Um bilhete tranquilo. Você pega o modo asiático. Ou seja, se sair só um gol, devolve. Você fica protegido. E você consegue fazer uma múltipla. Sendo que em outras casas, como asiático, assim, você não consegue fazer múltipla. Entendeu? Então, eu gosto muito. Ela te ajuda e deixa você misturar os mercados. Então, eu achei muito interessante, tá? Sem dizer a facilidade. Você vê no meu grupo gratuito do Telegram. Você consegue copiar todas as entradas de forma automática. Ou seja, você vem aqui. Vamos supor, esse jogo aqui. Eu clico aqui. Você vai entrar no meu grupo do Telegram, que está na descrição. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui. Open. A aposta vai abrir automática para você. Está vendo aqui? Ah, eu não tenho tempo de procurar o jogo, de montar o bilhete. O bilhete está pronto aqui. Você clicou aqui. Abriu automático. Você faz a sua aposta. A minha aposta é 30 reais. Você vem aqui. 30 reais. Dá o valor ali. Apostou. Já era, mano. Já era. Tá ligado? Então, gosto muito disso aqui. Vamos supor, outra entrada. Essa aqui. Inglaterra e Irlanda. Copiar bilhete. Open. A aposta já abre automática para você. Beleza? Olha isso. Então, bem tranquilo. Bem lindo. Sem estresse. Fechou? Você consegue pegar todas as operações do grupo usando a PlayPix. Tá? Lembrando que você ganha 100% de bônus, mais 10% de cashback por semana. Tá? Então, o link está na descrição também para você pegar esse bônus. Do POC. Parecida com a PlayPix. Tá? Eu acho ela bem mais bonita que qualquer outra casa. A interface dela é bem linda. Gosto muito dessa cor aqui. Bem atrativa. Bem chamativa. Prende o cara a ficar na casa, né, mano? Então, isso aqui é um ponto importante. É um ponto muito importante dessa casa aqui. Gosto muito. E outra. É uma casa destinada a cassino, só que ela tem esportes aqui. Então, eu consigo utilizar ela. Eu botei até um valor legal aqui. Coloquei 5 mil e a gente já está em 9.600. O que acontece? Vamos supor aqui jogo do Mônaco e Estrela Vermelha. Vamos lá. E-mail gols. E-mail, ó. Tá vendo? A odd, ela não é tão interessante como na PlayPix. A PlayPix tem sempre as melhores odds do mercado. Tá? Só que eu gosto muito dessa interface, mano. Ela facilita muito para quem está começando a não errar e tudo mais. Tá? E olha só. Você ganha free bet. Tá vendo aqui? Tem 250 reais de aposta grátis. Então, toda semana você ganha 250 reais de aposta grátis. Vamos supor que eu pego uma odd 2 aqui. Vamos supor que eu pego essa odd aqui. Ganho o possível. 100 reais. Esses 250, se eu apostar aqui, eu ganho esses 100 reais. Ou seja, vai anular os 250 da aposta. E os 103 reais eu consigo sacar para a minha conta. Sem rolover. Você não precisa ficar fazendo um monte de apostas. 30 apostas para rolover. Sem rolover. O bônus é sem rolover. Tá? A aposta máxima para isso é 2.500. Então, você monta um bilhete ali toda semana de 2.500. Bateu? Você vai eliminar os 250. Você vai sacar 2.250. Então, você vai conseguindo 2.000 reais ali por semana se você acertar o bilhete. Você vai ganhando 250 reais de freebet. Acertou o bilhete, você consegue sacar 2.000 reais. Se você for muito bom, já pensou? Você acerta um por semana, você saca 8.000 reais. Sem botar dinheiro. Eu não sei se precisa botar saldo. Acho que tem que colocar, tem que ter saldo na banca para ganhar freebet. Mas, você coloca o valor ali, vai apostando, ganhou a freebet. Lá pôr dinheiro. Então, é um ponto muito importante dessa casa aqui. Por isso que eu estou utilizando. Eu gosto muito. E eu utilizo muito isso aqui toda semana. Fazer uma múltiplazinha. Pegar um valor mais alto. Beleza? Vamos lá. Outra casa que a maioria utiliza. Eu não gosto da interface. Eu acho muito ruim. Beleza? Mas, é uma casa. É a segunda maior casa hoje em atuação no Brasil. E muita gente utiliza. E é uma casa que eu tenho que trazer para vocês. Ser transparente. Ela vai legalizar. É uma das primeiras a ser legal. E é uma das casas de maior renome. Então, se você quiser ter casa... Eu não gosto. Mas, se você... Ah, eu gosto do Abetano. E quiser ter conta na casa. Tranquilo. Você vai ter conta na casa. De boa. Não tem problema nenhum. Tá? O que uma pessoa goste. Outra pessoa não goste. Não é o que você vai gostar também. Tá? Você é você. Então, eu tenho que trazer a informação de que... É uma casa regulamentada. É uma casa séria. É uma casa justa. E ela vai dar o seu dinheiro ali. Tranquilo. Se você sacar. Não vai segurar nada. Fechou? Então, tem que ser transparente também. E mostrar o ponto positivo da casa. Não é porque eu não gosto. Que eu vou falar mal. Né? Sendo que você pode botar o seu dinheiro tranquilo aqui. Você não vai ter problema. Tá? E a maior de todas. Não tenho o que falar. Isso aqui é o elixir das apostas. Tem mais de 20 anos. Quase 30 anos. Tá no ar todo o tempo. É o site mais acessado do planeta. Todo mundo gosta. Todo mundo curte. Ninguém tem reclamação. Eu também gosto. Eu também amo. Olha essa facilidade aqui de pegar os jogos. Olha aqui a interface de futebol, tênis, basquete. Então, você tem tudo organizado. Tudo lindo. Tem ajuda aqui. Tem os jogos aqui em cima. Você clicar bem pequenininho. Cassino, bem pequenininho. Outras casas, bota o cassino muito grande. Aqui tá bem pequenininho. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, mantém no futebol aqui, no FIFA. O cara gosta demais, demais da Best of Meia 5. Uma pena que limita muito. Tem pessoas que tem limitação toda semana com essa casa. Ela vê você lucrando, ela já... Porque ela não gosta da pessoa lucrativa. Mas é a melhor casa. Se fosse uma casa igual a Betfair, uma Exchange, que não limitasse, acabou. Aí que seria a maior das maiores de todos os tempos. Já é a maior. Mas aí não teria concorrência, né? Então, um ponto negativo é esse. Vai te limitar rápido. Você vai ganhar mil, dois mil, três mil ali. Vai te limitar. Você vê muita gente aí. Ah, a banca de cem mil, apostando cem mil na Best of Meia 5. Nunca é limitado. Rapaziada, é sal do demo. A pessoa não bota o dinheiro dela. A casa tem os afiliados e ela disponibiliza esse saldo. Eu não gosto. Eu gosto de utilizar o meu dinheiro. Porque eu gosto de mostrar pra galera que é possível sacar o dinheiro. É possível depositar, lucrar e botar na conta. Por isso que eu chego aqui nas casas, eu coloco o meu dinheiro. Inclusive, eu vou sacar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo sacar. Eu vou só logar aqui e vou sacar esse dinheiro. Vou logar aqui. Retirada. Você vai ver meu Pix aí. Não tem problema. Retirada. Pronto. Retirada feita. Vocês vão ver. Eu vou mostrar aqui, quando cair, que dá pra você literalmente ganhar sim. E conseguir sacar. Então, são casas justas, ó. São casas bem justas. Olha só. Quero mostrar pra vocês que acabou de cair. Ó. 3.300 reais na C6. Recebeu uma transferência por Pix. Beleza? Então, o que que eu quero mostrar pra vocês? Que dá sim pra você ganhar dinheiro com apostas. Da maneira correta. Olha só. Tá vendo aí? Dá sim pra você ganhar dinheiro com apostas. Tem casas confiáveis. Tem casas que vão te pagar. E você tem que seguir essas casas. Não adianta você querer fazer de qualquer jeito. Em qualquer casa. Casa chinesa. Porra. Não adianta. Você vai perder o seu dinheiro. Então, você tem que ter uma casa regulamentada. Ter cadastro de uma casa regulamentada. Pra você ser profissional. Você não vai ser profissional em casas amadoras. Você vai ser profissional em casas profissionais. Que mesmo com problemas. Elas te dão soluções, né? Você vai conseguir depositar. Você vai manter sua estratégia. Você vai conseguir sacar pra sua conta. O que importa é esse resultado final. É você chegar. E ir na casa de apostas. E conseguir, ó. Sacar o dinheiro. Pra casa de apostas. E esse dinheiro cair na sua conta. Isso aqui que importa. Resultado de um dia, mano. Resultado de um dia. Três mil e trezentos reais. O que você faria, porra. Em três meses. Em CLT. Você pode fazer em um dia com o mercado de apostas. Né? Mas você tem que fazer da maneira correta. Fechou? Então, espero que eu possa ser ajudado a vocês. Tirado dúvidas. Qualquer outra dúvida. O link do suporte tá na descrição. Entre em contato comigo. Que eu troco ideia com você. Qualquer dúvida que você tiver. Beleza? Tem algum outro tema que você quer abordar? Uma outra casa que você goste. Que você quer falar aqui. Deixa nos comentários aí. Ah, eu uso tal casa. Eu quero saber qual a casa você utiliza. Beleza? Só você comentar. Eu uso tal casa. Eu uso tal casa. Eu quero saber qual a casa de apostas que você utiliza esse ano. E qual a casa que você pode utilizar no ano que vem também desse vídeo aqui. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês e falow.